Música Quando antes eu não te escutei Que escolhi os meus caminhos Mas você não desistiu em mim Você sempre criou o mundo amém Porque os outros não conseguiram ter E porque você orou, eu pensei Mãe, eu não te mereço Mãe, eu te agradeço Mãe, você não me preso Mãe, você é tudo de bom Mãe, você é tão bonita Mãe, amor da minha vida Mãe, minha melhor amiga Quem te conhece, te quer Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher Mãe, você é tão bonita Mãe, você é tão bonita Mãe, você é tão bonita